E aí, filmou! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver Eu quero ver o tio Sota Capandeiro para o mundo sambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Andam dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cusco, os acarajé e a varada A Casa Branca já dançou a batucada de yo-yo-ya-ya Brasil Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Há quem sabe diferente Outras terras, outra gente Um batuque de matar Batuca aí! Batucada Reúne nossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem para meu Brasil Brasil Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Brasil Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh, sambar Oh, sambar Sambar Oh, sambar Alemão do cavalo Tira onda, tira onda O Wilson Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Há quem sabe diferente Outras terras, outra gente Um batuque de matar Batucada 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 Reúne nossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem para Manda em Brasil Brasil Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Brasil Esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 sambar O eel O eel Po married Música Isso aí, vamo lá Quem é você, quem é você Que agita e acelera as batidas de um...